Relaxe o seu corpo, faça uma respiração profunda, permita que essa energia leve e suave, suavize os teus pensamentos, relaxe, nós nos conectamos com a frequência de 777 Hz, frequência de cura espiritual, frequência que nos eleva para o despertar em uma dimensão mais elevada, frequência que nos conecta com o divino, com tudo o que é angelical. Então, inspire e solte o ar devagar, suave. A cada respiração, você se conecta com o teu centro sagrado. Teu coração, inspire e ao soltar o ar se conscientize de que você é necessário e está sendo chamado. Nessa mudança profunda que está acontecendo, dentro da alma central, da essência amorosa. Cada parte sua, cada canal de energia vai se expandindo cada vez mais. Inspire e solte o ar. Concentrando a sua atenção no seu centro cardíaco e visualizando essa energia pura da consciência universal, do amor, da unidade, dissipando todas as amarras, todos os medos e de tudo o que te afasta do seu eu divino, do seu eu búdico. Inspire e solte. Deixe. Deixe essas velhas estruturas desmoronarem. Dissolva com essa energia pura e pacífica tudo o que é obsoleto, pesado, cansativo. Sim. Mentalize. Eu estou criando a minha própria realidade. Eu estou escolhendo criar o mais elevado, o melhor, através dessa energia amorosa, Iona. Não importa o que o externo demonstre, eu estou criando, eu estou escolhendo uma nova realidade. Eu sou agora, capaz de experimentar uma nova vida, com uma consciência ampla, amorosa. Respire. Solte. Mentalize. Eu me permito testemunhar o poder desse amor universal, transcendendo o antigo, criando o novo de maneiras milagrosas. Fazendo parte de uma nova humanidade. Inspire. Solte. Permita ao teu corpo renovar as energias, filtrar as frequências e recalibrar cada canal de energia. Sintonizando-o com a luz. Permita que essa energia pura, curativa, flua através de você. A cada respiração. Você relaxa ainda mais. A cada respiração. Respiração. Você se torna mais ativo. Para criar novos cronogramas, novas linhas do tempo. A cada respiração. Você percebe o teu interior mais equilibrado e conectado com a sua luz interna. Sim. Que grande momento para começar a liberar todos os bloqueios emocionais, residuais. Conectados com questões pessoais e familiares. Inspire. E ao soltar o ar, mentalize. Eu estou liberando. Eu estou liberando todas essas questões passadas ou presentes, não curadas. E ao olhar para essas feridas, me permito integrá-las. E finalmente fechá-las através do aprendizado e da renovação. Inspire. E ao soltar o ar, visualize você cortando esse cordão que te conectava com situações de dor. Eu deixo o passado passar. Eu deixo o passado passar. Eu libero toda a sobrecarga emocional. De forma leve. Fluida. Nada mais em meu passado. Tenho o poder de me limitar. Tenho o poder de me limitar. Inspire. Solte. Inspire. Solte. Solte. E vá mentalizando. Eu acolho as grandes e pequenas mudanças que ocorrem no meu campo energético. e que me levam a uma nova jornada para expressar com confiança a minha luz divina. Eu caminho com calma. Eu caminho com calma. E através dessa paz, encontro o meu equilíbrio emocional e fluo. Eu fluo através dessas energias curativas, pacíficas e harmoniosas. Porque eu creio que o melhor ainda está por vir. Sou todo다. , depois ... Connecticut, muchoo e月. Eutoni a comprenrençação. Eäischen. Um Em Diet. Em Mana. Em exterior. Un lunche. Em aç 후�邊. CTchan. Mais uma vez, inspire e ao soltar o ar, renda-se no exercício de lapidar a tua alma e manifestar a tua melhor versão, a ter fé e confiar no desdobramento mais profundo e perfeito da jornada da alma aqui na Terra. Tudo está acontecendo no tempo divino perfeito. Inspire, solte. Inspire, solte. Mais uma vez, inspire, solte. E mentalize, o amor divino é a energia mais poderosa em toda a existência. É de onde vem tudo. É o coração sagrado e o útero de onde tudo nasce. O amor divino expresso é compaixão. Inspire, solte. Inspire, solte. E mentalize, eu estou pronto para acolher a minha alma. Encarar novos desafios. Porém, tudo em um ritmo suave e constante. Eu sou a paz, o amor, a saúde, a prosperidade. E a expansão da minha consciência. Fluindo através do meu ser. E abrindo portas para escolher e criar um mundo novo. Assim é. Porém, o amor da minha consciência está feita. Amém. Amém. Amém.